A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Despertado por teu amor forte Das angústias do mundo fugir Pois ali esperava a morte Mas a vida eu encontrei em ti Que fez tudo quanto nós aqui vemos Embora muitos não queiram aceitar Mas meu crédito Senhor Eu te dou com todo amor Sou feliz, sou feliz Nem te posso acreditar Eu te dou com todo amor